A medida já havia sido adotada durante a pandemia para conseguir atender as necessidades dos consumidores. No dia 30 de agosto, ela foi aprovada definitivamente. Antes a gente não poderia ir fazendo a entrega de medicamentos de controle especial na casa do cliente. Veio a pandemia, então, para facilitar, para diminuir o deslocamento das pessoas contaminadas, eles permitiram que enviássemos produtos de controle especial na casa do cliente, mas seguindo todos os critérios, que é o controle da receita, verificar se está tudo conforme necessário que consta em lei. Visto que deu muito certo durante a pandemia, desde o início, eles viram a necessidade de continuar, porque hoje o atendimento está muito online ainda. As pessoas acostumaram tanto com a compra online, WhatsApp, telefone, que a Anvisa viu essa necessidade de continuar, que facilitou para o cliente. Os medicamentos de controle especial que mais tem tido saída na maioria dos estabelecimentos são aqueles específicos para controle de ansiedade e antibióticos. Medicamentos esses que muitas das vezes precisam ser usados com emergência. É muito mais prático, mais fácil. Às vezes você está com dor, às vezes é pós-cirúrgico. Então, liga, entre em contato pelo WhatsApp, que é muito rápido. Hoje, acho que é um benefício tão grande que virou o WhatsApp, um contato bem rapidinho. Aqui a gente tem um atendimento personalizado. Você pede no conforto da sua casa, sem precisar daquele deslocamento, daquele transtorno de pegar trânsito com dor ou estresse, remédios para ansiedade, para insônia. Então, rapidinho, a entrega vai no conforto da sua casa, bem mais prático e seguro para você. É necessário se atentar às regras para que o seu medicamento possa chegar de forma correta. A entrega domicílio é da mesma forma que fosse um atendimento preferencial, presencial, na verdade, aqui na loja. A gente segue todas as instruções que a Anvisa nos pede, se a receita está correta, Se é uma receita online, tranquilo, a gente já valida pelo aplicativo. Se não, a gente confere todos os dados. Depois de conferido, a gente envia na casa do paciente e retém a receita original no ato da entrega.